Olá pessoal, aqui quem fala é o André Lima, criador do site da EFT, o eftbr.com.br e também criador do programa Mente Próspera. Tenho aqui mais um convidado especial, João Afonso, que foi aluno também do Mente Próspera. Ele vai compartilhar um pouquinho as experiências que ele teve ao entrar no programa, ao se autoaplicar a EFT, algumas coisas mudaram e a gente vai entender melhor o que foi que mudou, o que foi que aconteceu. Então seja bem-vindo, João. Então, já quero começar agradecendo você por ter aceito esse convite para compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência. E para o pessoal conhecer você melhor, me fala o que é que você faz e onde é que você mora. Eu moro hoje na região metropolitana de Curitiba, uma cidade chamada Colombo, aqui no estado do Paraná. Sou catarinense, de nascença, vivi lá até os 18 anos e vim para o Paraná para estudar eletrônica. Encontrei na minha vida a parte de informática e hoje trabalho com isso já há mais de 25 anos. E com o passar do desenrolar dos anos, problemas, coisas boas também aconteceram, mas problemas vão minando a cabeça da gente. E a cabeça foi, como é que podemos dizer, diminuindo a capacidade de fazer inúmeras coisas, principalmente buscar novos clientes, ter novas ideias, ânimo para as coisas. E eu sou adepto de metodologias novas, porém eu sou um pouco cético. Eu só acredito vendo e testando. Encontrei seus vídeos na internet, fui praticando algumas coisas, vi que dava resultado para determinados assuntos. Aí me deparei com o seu curso Mente Próspera. É um curso caro, mas ele vale cada centavo. E a gente foi fazendo o curso, a gente, digo eu, fazendo o curso, até porque aqui em casa todo mundo é, só quer ver as coisas depois que elas acontecem. Passei para a minha mulher, vamos fazer e tal. Se você tiver algum resultado, eu vou fazer, se não tiver, deixa para lá. Ok, vamos seguir em frente. Então eu comecei a fazer, eu segui os passos e tal. Nem sempre eu conseguia todo dia ter as aulas, né? A gente é bastante ocupado, mas eu gostava muito, então eu procurava espaço. E foi começando a realmente abrir a mente, buscar novos clientes. Eu tinha alguns medos, alguns talvez traumas, né? Algumas coisas do passado também que eu fui encontrando, me auto-aplicando, né? E hoje posso dizer que a minha vida não está 100%, certo? Nada na vida é 100%, mas ela melhorou drasticamente, sim. De uma escala de 0 a 100, podemos dizer que eu estava em uma escala 2, eu já devo estar em uma escala 8. Maravilha. Não posso reclamar, a mídia aí fora está dizendo de recessão, recessão, recessão. Isso realmente está na cabeça das pessoas. Você faz o teu dia a dia, o teu trabalho, se você só reclamar, você não vai para frente. E a minha mente próspera me abriu a cabeça. Eu consigo fazer um monte de coisas, buscar novos clientes, conversar, ter novas ideias. Fazer tudo aquilo que eu tinha quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que eu fui engareando clientes. Hoje eu consigo com maior tranquilidade no mundo fazer tudo isso. Me fala o seguinte, a gente está, não sei em que momento quem está assistindo essa entrevista vai assistir essa entrevista, né? Então, nesse momento que a gente está gravando aqui, está uma crise enorme na política, na economia. E muita gente reclamando, e taxa de desemprego subindo, a inflação aumentando. E as pessoas reclamando muito, né? Você está conseguindo prosperar mesmo nesse ambiente de crise? Como é que está o seu negócio agora? Olha, até alguns, talvez um mês atrás, né? A minha cabeça estava focada na crise, tudo aquilo que a mídia me implanta. Depois, quando eu comecei a fazer o curso, me abriu a cabeça e falei, eu posso seguir por outros caminhos, né? Se aquela estrada está bloqueada, eu vou por um desvio. Talvez eu desvio um pouco mais longe, mas eu vou chegar lá. Então, comecei com esses desvios e clientes começaram a aparecer, comecei a fazer outros tipos de propostas. Antes eu era um pouco mais fechado, olha, não, custa mil. Não, mas me vende por R$ 999, não. Então, eu não vendia, não fazia. Agora, não, a gente dá algumas opções, a pessoa ou a empresa paga, né? Comecei a fazer cursos de especialização, a gente conseguiu atingir outras áreas que antes a gente não atendia. E a gente está conseguindo driblar, com certeza, essa crise. E estamos prosperando. Que bom, que bom. Isso é muito, muito, muito bom. É uma coisa que eu sempre falo, né? Que se você focar na crise, é crise que você vai ter. Exato. Se você abre a sua mente e foca na prosperidade, você vai encontrar alternativas para superar a crise. Ou você vai ser bem menos afetado pela crise. Ou quem sabe você vai até ganhar mais dinheiro com a crise. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, né? É, quando chove, parece um vendedor de guarda-chuva. E se eu olho por os lados, não tem nenhum quando tem sol. Exatamente. Então, a mente aberta à prosperidade, ela vai conseguir enxergar alternativas. Ou vai passar por um período de ser afetado muito menor. Vai se recuperar muito mais rápido de qualquer tipo de crise que venha a se abater. Exatamente. Então, me fala um pouquinho. Você falou assim, minha vida está 80% melhor, né? Você já estava nível 2, hoje está nível 8. Na escala de 0 a 10 ou de 0 a 100, se tivesse 20, está agora 80. Eu queria que você, se você puder falar, né? O que é que melhorou tanto, assim, né? Do antes e do depois. Como é que era antes e como é que ficou agora? Eu tinha medo de... Chegou um ponto que eu tinha medo de buscar novos clientes, que eu não queria trabalhar, entendeu? Eu queria manter o que eu tinha e até acabei perdendo alguns clientes por essas razões, né? E daí eu me espertou, não, do nada, fazendo todas essas sessões de EFTs. E começou a vir na minha cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, aquele medo que eu tinha de fazer mais trabalhos desapareceu. Eu comecei a ir atrás e as coisas começaram a acontecer. Por que é que você tinha medo de fazer mais trabalhos antes? Você pode falar isso? Olha, algum trauma, né? Que eu tive no passado, que eu fui eliminando conforme todas as aulas e cursos que eu vi com você. Fui pegando um a um, trabalhando um a um com bastante afinco, até que eu não sentisse mais aquilo. E depois de limpar vários ali, a minha cabeça simplesmente talvez sumiu aquilo. E hoje eu vou atrás de clientes. Se esse não quer, aquele quer. Ou alguma outra forma a gente faz. Faz várias alternativas para o cliente. E antes eu tinha medo. Então, talvez algum trauma que eu tivesse, né? Por diversas, eu não sei te dizer exatamente qual. Mas eu fui pegando, listando num caderno todos os acontecimentos. Chegava um dia hoje, eu vou pegar a minha hora para listar. Ah, tal ano aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. No dia seguinte, vinha na minha memória, naquela época, aconteceu tal coisa. E eu fui lá, ia limpando todos esses acontecimentos, né? E daí, lógico, foi melhorando outras áreas da vida. O humor, vontade de viver, vontade de arrumar as coisas. Até a vontade de me arrumar melhor, de repente comprar um carro melhor. E outras coisas, né? Que a gente vai, no dia a dia, a gente vai... Quando a gente tem uma depressão, as pessoas que têm isso sabem que eles não sentem vontade de nada. Até hoje, olhar numa flor e ver o colorido dela, sentir o cheiro, ver um passarinho cantar, é diferente. Então, você estava meio que deprimido antes? Estava, sim. Eu sofri por depressão por mais de 10 anos. Nossa. E nesse momento, você acha que ela foi embora 100%, ainda tem alguma coisa? Como é que está o seu processo? Como eu falei, ainda existe alguma coisa, né? E eu até estou numa idade que provavelmente estou na andropausa. Estou procurando alternativas, né? Tenho o doutor Laíra Ribeiro, que tem vários vídeos na internet. Estou buscando alternativas, mas é muito diferente do que eu estava antes. Muito bom. Será que mexeu alguma coisa com seus relacionamentos também, essa mudança interna? Ah, com certeza muda, né? Com certeza muda. Eu sempre fui uma pessoa aberta, muito bem relacionada, que as pessoas gostavam de receber. E eu parei de receber pessoas em casa. Assim, era muito difícil sair, ia nos lugares, queria logo voltar. Hoje não. Hoje a coisa mudou bastante. A gente quer mais relacionamento, quer ver mais pessoas, curtir mais momentos, né? Tá, calma. E em casa, alguém mais começou a fazer EFT depois de você? Olha, eu estou tentando fazer na minha esposa, né? Eu fazer algumas aplicações nela ali, né? Mas ela ainda está relutante. Ela está bem relutante. Mas a gente vai tentando devagar, a gente chega lá. Eu lembro também que você trabalhava com o seu filho, não é isso? Trabalho, trabalho com o meu filho, né? Eu tinha alguns problemas de relacionamento com ele, né? Eu lembrava que às vezes só de eu saber que ele estava chegando já me dava uma sensação ruim, né? Eu fiz EFT para essas sensações, né? Que eu sabia. Hoje não acontece mais isso. É lógico. Problemas sempre vai ter, né? Mas melhorou bastante. Já melhorou também o relacionamento com o filho. Maravilha. Isso é bom. E EFT, ele tem algum interesse em fazer? Olha, eu sou cético e ele é cético e meio, né? Então, eles estão vendo uma transformação e eu sei que eles só vão querer fazer o dia que eles perguntarem alguma coisa para mim. Se eu for falar, eles não acreditam, entendeu? Então, quando eles estão sentindo alguma coisa, eu estou vendo que eles estão querendo perguntar. Eu acho que talvez eles no futuro vão fazer sim. Com certeza. Eu pergunto isso, né? Mas nunca recomendo que ninguém também se esforce para oferecer, porque nunca funciona, né? Quando a gente se esforça para oferecer. Quando a gente procura é a melhor maneira, né? Exato. O pessoal tem que se interessar, tem que estar aberta para isso. E a gente talvez ofereça uma vez ou outra, mas o foco tem que ser a nossa transformação, como você está fazendo, né? A sua transformação, em primeiro lugar, usa toda essa energia para ajudar, para se ajudar, né? A gente quer ajudar muito os outros, às vezes, e não prioriza essa transformação da própria pessoa, né? Se autoajudar. Então, você está realmente empregando a sua energia no lugar certo, que é em você mesmo. E aí, depois, quem quiser seguir, vai perguntar para você e você pode dar a dica do que é que você está fazendo. Se não perguntar, também está tudo bem. É, eu procuro fazer a minha parte, né? Melhorar como pessoa, né? Essa é a principal razão de eu ter feito isso, não melhorar como pessoa. E o resto, assim, são consequências, né? Isso. Bom, João, eu queria até agradecer. Gostei muito do seu relato, achei bem interessante as mudanças. Então, mesmo em depressão, você conseguiu vencer essa etapa. Estava vencendo ainda, né? Tem mais caminho ainda para seguir. Sim. Mas parabéns pelo empenho, pela dedicação. É interessante que você, como você mesmo falou, era muito cético, que achou muito caro e ainda assim quis. Exatamente. Quis investir, resolveu arriscar e ainda bem que deu tudo certo para você. Então, parabéns pela sua coragem, pela sua dedicação. Tenho certeza que você vai melhorar ainda muito mais. Com certeza. Eu realmente espero isso. Maravilha. Muito obrigado. Então, pessoal, quem está assistindo aqui essa entrevista e quiser saber mais sobre o Mente Próspera, eu vou deixar aqui embaixo um link para uma sequência gratuita com três vídeos, onde eu vou ensinar o passo a passo para você eliminar a auto-sabotagem que impede você ali prosperar, independente de tempos de crise ou não. Então, vai aqui embaixo, acessa a série. Ela só fica no ar duas vezes por ano, somente por alguns dias. Então, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente está no ar agora. Então, vai lá, acessa para você assistir e já começar a se auto-aplicar e aprender como faz para você ter mais prosperidade. E a gente se vê, então, num próximo vídeo, numa próxima entrevista. Tchau. Tchau. Tchau.